Comunidade de Areias, município de Coiraúna, Paraíba Estou indo na casa de Dona Maria de Pedão A Maria Rezadeira Vamos lá visitar ela Aqui é a comunidade de Areia A igreja Mostrar como é que chega na casa dela Vamos lá Aqui é sentido Joca Claudino, Bernardino Batista, Poço Dantas Essa comunidade pertence ao Iraúna, Paraíba Passo um pouquinho da comunidade de Areias Ali na frente é a casa de Dona Maria Rezadeira Já mostrei ela no canal aqui Vocês gostaram muito Vamos lá novamente Ela que é muito procurada aqui nessa região Para rezar em menino Nos véi Nas pessoas que acreditam Na reza E essa é a rezadeira mais conhecida aqui da região Dona Maria de Pedão É aqui nessa casa Com a cor rosa Aqui ó Tem várias coisas ali Roupas né Estendida na No portão Essa é a casa de Dona Maria Rezadeira Vamos descer para saber se ela está em casa Bom dia Dona Maria Bom dia Como é que está a senhora? Estou levando a vida com Deus Está rezando, abençoando o povo né? Todo dia Todo dia Está vindo muita gente Dona Maria? Ixi, demais Quebrante Cabeça Mal olhado Cobreiro Tudo Eita Pessoal aqui do sertão da Paraíba E do Brasil também Eles acreditam muito nas rezadeiras E a senhora ficou Muito conhecida aqui no canal Viu? Maria de Pedão Maria de João Pedão Maria de João Pedão Eu Conhecido Falando aqui no canal Maria Rezadeira Todo mundo está Dizendo que acredita E tudo mais Eu vou Ficar em silêncio aqui Que a senhora vai rezar agora né? Vou Aí Michelle está Grávida Vamos pegar o ramo Aí lá Ela vai pegar o ramo O ramo é O pinhão Aqui a Comunidade de Areia Município de Uiraúna Não sei se é areia Ou é areias Para cá O Uiraúna Nesse sentido aqui As cidades que eu já citei Joga Claudinho Bernardino Batista Poço Dantas Aí dá divisa com Rio Grande do Norte E Ceará Olha Ana Maria Mostra aqui o pinhão É pinhão roxo? É Pinhão roxo né? É Qual a função do pinhão? É porque ele é forte né? Ele tem A gente reza no tempo dele né? É né? Sem o pinhão A reza não vale nada Não Não é o reza com os outros ramos Mas eu acho que melhor O pinhão é melhor né? Ele murcha Dona Maria? Murcha Aí Se ele murchar pouco É porque o quebranto era pouco Agora se murchar muito É porque é muito quebranto Aí tinha muita quesila né? É Cadê o menino? O menino está na escola hoje Arthur Ficou bom todo Ah bom Rezar para tirar o O mau olhado né? É mesmo Dona Maria Vamos assistir aqui galera Vamos ficar em silêncio Nilza pega aí outro ramo aí Nilza Aqui eu só trouxe É a primeira reza do dia? Hoje não Já rezou né? Já rezou né? Não 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 Mais Sempre é O que é o que é? É ? O que é? Se Horn O que é? O que é? O que é? O que é? E aí, Dona Maria, murchou muito? Ixi, ó Ixi, Maria O que que tinha aí? Sujeira, né? Que o povo bota na pessoa Inveja tudo, né? Inveja Dona Maria É Só não olhar o povo Tem gente que bota as coisas, né? Uma pessoa Pessoa doi mal É mal, oi do mal, é Ixi, Maria Que vem de todo canto pra rezar Agora, é... Assim, pela reza que a gente reza Então, quer dizer que tem reza que a gente se sente mal Até a senhora mesmo, a rezadeira, se sente mal? Tem que mandar rezar Porque aqui não tem, né? Eu venho de mandar uma menina deste tamanho Eu dizendo e ela Ela rezando mesmo Agora a pessoa que vem pra senhora rezar Ela tem que acreditar também, né? É, acredito A fé, né? A fé E fica bom, né? Graças a Deus Fica bom O cobreiro Eu tô rezando numa mulher de cobreiro O cobreiro dela já vinha Das costas pra frente Ela tava ali Que feio O que é cobreiro, hein, Dona Maria? Aí, é uma... Maldade Assim que nem quando uma aranha Solta peso na pessoa Aí, se tem aquele lá Que ele me cobre, né? Fica ferido Correndo lá Eles correm lá Onde você... Se você colocar a mão Em cima daquilo E colocar no outro canto Pega E só melhora com o resto É Ela disse que... Então, botou... Tá lá atrás, né? Só uma coisinha Ela ficou coçando, né? Esse cobreiro Faz só uma reza Ou tem dias? É sete vezes Sete vezes? Sim Sendo sete vezes Não Não cura Não cura Aí, sete vezes Remédio não cura com o beijo Dona Maria Um dia eu tava com a dor no braço Aquelas dores que dá Nas articulações Sim Nos músculos Uma dor danada Passei uns 15 dias sofrendo com essa dor Aí eu fui lá numa senhora em Rafael Fernandes Ela fez uma costura Por fora Pegou a linha e a agulha Ela fez essa costura Rezando No outro dia eu tava bonzinho É isso aí E eu passei uns 15 dias Tu bebi todo tipo de remédio Não passou Não fica bom Aí eu fui lá na rezadeira Ficou Foi tira e queda É Pronto, agora eu... Tem gente que acredita Montu Não acredita em reze Tem outros que acreditam demais Então, quer dizer Que pela pessoa não acreditar E ficando bom Ele sabe que Ai Deus Não é assim É desse jeito Quem quiser vir pra senhora rezar Pode vir Menino, velho e moça Tudo aqui vem gente Vem todo mundo Ana Maria de João Pedão Ontem eu cheguei virar Quando eu fui Sentar pra dentro Foi Era seis horas Gabriela Oi Gabriela É a cantora, é? É a cantora Ah, ela cantou naquele dia Aí a senhora reza direto nela, né? Ah, tem reza Não ia comer Um abraço na... Na sua... Aí eu vou, né? Bom dia, Gabriela Bom dia, Gabriela Gabriela acordou agora Oi, liga, foi Tá bom Então tá bom, galera Aí é Dona Maria Rezadeira Como eu já batizei ela aqui Como ela é conhecida também É E fica o nosso abraço Pra o povo da região De Uiraúna Joca Claudino Aqui Areias é Município de Uiraúna É Maravilha Então tá joia, Dona Maria Um abraço pra senhora Toda a família Você também Toda a esquisilha da vida É muito tempo que eu fui rezar Tem muita coisa, entende? O melhor do Nordeste você vê aqui Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'Água O canal do Nordeste Cada vídeo uma emoção diferente TV Chico Cobra d'Água O Nordeste se encontra aqui Tchau